Glória a Deus. Muitos de nós sabemos de cor, né irmãos? Glória a Deus. Salmo. Glória a Jesus. Aqueles que não tiver a Bíblia, já tava gravado ou vamos ouvir mais uma vez. Glória a Deus. Aleluia. 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 O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Desde agora e para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos dar uma palavra bem espiritual quando nós estamos ouvindo na espiritualidade de Cristo Jesus. Uma palavra que nós meditamos nela, naquele que nos guarda, aquele que nos protege. Aquele que tem tudo para nós, claro, nome santo do Senhor, naquilo que nós vimos e naquilo que nós não vimos também. Porque ele não dorme, ele não toscaneja, né irmãos? Como eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Glória a Deus. Irmãos, é uma certeza absoluta desse salmista, o qual ele deixou para nós essa oração. Que nós olhamos para o nosso Senhor Deus, o nosso guarda, o nosso Criador. E ali nós falamos com quem cuida de nós. Nós, no olhar nosso, já tem o falar, já tem o choro, já tem a alegria. Porque nós olhamos para o Senhor em todos os momentos, no dia triste e no dia da nossa alegria também. Não olhamos para o Senhor só quando estamos nas necessidades. Porque o Senhor olha para nós a todo momento. Quando nós estamos felizes e quando nós estamos passando as nossas dificuldades, tristes, as nossas ansiedades, os nossos desesperos, as nossas tribulações, as nossas aflições. É nós, irmãos, meditar e buscar. Glória ao nome santo do Senhor. Ainda que a nossa carne não alcança, irmãos. Muitas das vezes, a nossa carne não está preparada nem para crer. Nem para, aleluia, glória ao nome santo do Senhor. Nem para aclamar. Mas o Senhor é aquele que conhece, dentro do nosso coração, Ele conhece o nosso desejo de fazer a vontade dEle. Glória ao nome santo do Senhor. E Ele é quem, glória ao nome santo do Senhor, não vai deixar nós vacilar. Glória ao nome santo do Senhor. Aquele que guarda não toscania geral, Ele não dorme. Desde que nós, irmãos, estamos ligados, conectados, estamos na comunhão com o Senhor, nós não temos como vacilar, não tem como vacilar. Agora, se nós deixamos a abertura, irmãos, é onde que entra o vacilo, é onde que entra a nossa ansiedade, a nossa parte, na parte do homem, parte da carne. E a carne, nós já sabemos como é que ela é. Ela é muito difícil de nós dominar ela. Não é isso, irmãos? Mas tem alguém que domina para nós, irmãos. A gente, quando nós falamos, ouvimos os conselhos que o Senhor vem dando nas igrejas, pela boca dos irmãos, das irmãs. Bendito é o nome santo do Senhor. Irmãos, tantos conselhos para que nós ficamos sempre meditando, sempre em oração, constantemente, para que a entrada do nosso adversário, seja ele da nossa parte física, seja ele da nossa parte espiritual. Mas agora, irmãos, ele está atacando na parte espiritual e na parte material. E é mais dizendo para nós, claro, nome santo do Senhor, por essa palavra, para nós estarmos com mais cuidado, com mais responsabilidade, o nome santo do Senhor, com as palavras que o Senhor nos manda, os conselhos, para que nós gravamos, meditamos e exercitamos os conselhos. Porque esse Deus que nos chamou, ele chamou nós para não ser perdedor, mas ser ganhador, lá o nome santo do Senhor. Muitas das vezes perguntamos, por que eu estou perdendo, irmãos? Nós nunca perdemos, nós sempre ganhamos. Quando nós ganhamos Cristo, Cristo nos ganhou, lá o nome santo do Senhor, nós ganhamos ele, nós estamos ligados nele, ele é ligado em nós, lá o nome santo do Senhor. Então, tudo nessa vida, aqui, na parte física, ou nessa parte material, tudo vai ficar para trás. Lembramos sempre isto. E o Senhor, ele tem poder nos abençoar aqui na terra, irmãos. Mas nós temos que, a nossa mente, o nosso coração, depositar mais nas coisas espirituais. muito, muito mais. Nós buscávamos, bendito é o nome santo do Senhor, um pouco, devemos buscar mais. E sempre mais. Não vamos a nós, irmãos, passamos muitas provas, o qual eu passei, né, irmão? Passamos muitas provas, não vai falar eu, que nós todos façamos provas. Mas, muitas das vezes, nós enxergamos os nossos próprios defeitos. Bem-aventurados são aqueles que sintam e veem o seu próprio defeito e apresentam ao Senhor, nosso Deus, para que ele conserta para nós. Glória ao nome santo, porque nós não conseguimos, muitas das vezes, nós nem enxergamos os nossos defeitos. Mas o Senhor, como ele não dorme, ele não testoscaneja, ele enxerga tudo de nós, ele conhece o nosso coração. Nós temos que ser a pessoa de Cristo Jesus, humilde, manso, sincero, justo, seguro. Então, é a palavra de Deus, irmãos, que o Senhor dá para nós essa noite, para que nós sempre estamos com os olhos para cima. O que quer dizer? Sempre em oração, olhando para os morros, olhando para o céu. e nós vemos, temos certeza, irmãos, que nós vamos ver, glória ao nome santo do Senhor, o Senhor trabalhando ao nosso favor. Muitas das vezes, nós não vemos, até quando, até quando, nós perguntamos para nós, até quando, 20, 30, 40 anos, irmãos, 20, 30, 40 anos, irmãos, não é a data do Senhor, é o que nós contamos, só já sofri tanto, eu não aguento mais, irmãos, se nós já sofremos tanto, se aguentamos até agora, não desanima, fica firme, que a vitória está próxima, está bem perto, cada vez mais, irmãos, animamos mais, a prova está grande, está longa, bendita o nome santo do Senhor, é o sinal que o Senhor está bem mais perto de nós, bendita o nome santo do Senhor, quando estamos no bem e bom, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, porque o Senhor pode estar muito longe de nós, nós pensando, que a bênção de Deus está sobre nós, aonde nós alcançamos, bendita o nome santo do Senhor, eu faço, eu desfaço, venho eu, mas, irmãos, bem-aventurado, é aqueles que o Senhor os faz, bendita o nome santo do Senhor, o Senhor faz tudo para nós, irmãos, bendita o nome santo do Senhor, não vamos colocar nosso pensamento, nosso coração, nas coisas dessa terra, irmãos, vamos buscar o Senhor, quanto os irmãos, as irmãs, a irmandade, tem orado ao Senhor, por esses dez jovens, e quanto os outros, quantas orações chegar no céu, bendita o nome santo do Senhor, isso exige dos irmãos, de nós todos, bendita o nome santo do Senhor, bastante consagração, irmãos, porque o tempo é do Senhor, nós esperamos para ontem, para agora, a irmã vem orando há anos já, orando para a causa, muitas causas, e as causas até agora, nos olhos dela, nos nossos olhos, não foi resolvido, mas ela não cansou de orar, quantos outros não cansaram de orar, na esperança, irmão, na esperança da cura, nós temos que ter essa esperança, quando nós dobramos o nosso joelho, é com esperança, demora, muitas vezes demora nos nossos olhos, porque nós somos impacientes, irmãos, nós somos muito impacientes, fraco de fé, bendita o nome santo do Senhor, mas o que está em nós, ele tem paciência, é muito forte, é poderoso, é onde nós clamamos, olhamos, e temos certeza, que o Senhor nos ouve, e o Senhor prospera a nossa vida, o Senhor não, ele não vai dormir, ele não vai cansar, é o mesmo Deus, a do passado, é o Deus de agora, é o Deus da manhã, é o Deus do futuro, bendita o nome santo do Senhor, bem-aventurado, é que ele está firme no Senhor, a vitória está próxima, irmão, bendita o nome santo do Senhor, as dificuldades, já chegou as dificuldades, mas também a vitória, também, irmãos, para muitos de nós, já chegou, irmão, nós não vimos, nós não demos muito valor, Cristo já chegou, nós já obedecemos, nós já cremos, nós estamos caminhando, no caminho deles, quanto estão no peso, da pobreza, pensando que está rico, está pobre, não tem nada, irmão, porque o peso, que carrega a riqueza, o orgulho, bendita o nome santo do Senhor, tudo é peso, nada vai, nada vai entrar, lá no reino do céu, bendita o nome santo do Senhor, reino da glória, do nosso Senhor, então, irmão, vamos clamar o Senhor, por misericórdia, abençoa a nós, o que nós necessitamos, para servir a ele, a saúde, nosso físico, a saúde, bendita o nome santo do Senhor, principalmente, a nossa saúde, a nossa alma, irmãos, bendita o nome santo do Senhor, e com certeza, temos certeza, que se Deus nos ouve, ele vai nos dar saúde, ele vai nos prosperar, aqui na terra, o que nós temos apresentado, para ele, seja o que for, irmãos, vamos citar nós, coisas, bendita o nome santo do Senhor, seja o que for, olha para cima, fala com, vamos falar com o Senhor, porque o Senhor, ele está querendo nos ouvir, irmãos, ele não dorme, nós dormimos muitas vezes, poucas vezes, estamos consagrados, de verdade, com o nosso Senhor, bendita o nome santo, nós temos que despedir o Senhor, que dá-nos força, e só ele pode, nós não conseguimos nós mesmos, e está consagrado, constantemente, mais perto do Senhor, irmãos, se possível, todo o tempo, bendita o nome santo do Senhor, mas tem o tempo, irmãos, que infelizmente, ou felizmente, só o Senhor sabe, que nós deixamos, as coisas de Deus, o pensamento, é muito mais, para a terra, de momento, do que para o céu, irmãos, vamos pedir o Senhor, que nos ajuda, para que nós, não sejamos assim, mas na mesma hora, que nós estamos na terra, mas também, estaria no céu, bendita o nome, ligado no céu, na terra e no céu, bendita o nome santo do Senhor, e não venhamos desligar do céu, nunca, irmãos, bendita o nome santo do Senhor, que nós buscamos bem, as nossas bênçãos, bendita o nome santo do Senhor, outras coisas, sempre serão acrescentadas, porque o Senhor, tem o céu, tem a terra, ele tem, aonde, nós imaginar, o Senhor tem ânimo, a bendita o nome santo do Senhor, é nós crer no Senhor, que ele tem tudo para nós, é a palavra, depois na frente, passar para os irmãos, para mim também, para que eu seja ligada, mais com o céu, bendita o nome santo do Senhor, que o Senhor, por misericórdia também, balanceia, bendita o nome santo do Senhor, ficamos aí, uma pessoa também, irmãos, que ninguém goste de nós, de uma forma diferente, que o Senhor, ele venemiza, ele que nos contrabalanceia, que não venhamos entrecester ninguém, pelo nosso jeito, bendita o nome santo do Senhor, mas também, muito menos, entrecester o nosso Senhor Deus, lá no céu, porque nós queremos fazer, a nossa própria vontade, ou a vontade do outro, vamos fazer a vontade de Deus, porque ele nos ajuda, nos ensina, que fazemos a vontade dos outros também, bendita o nome santo do Senhor, mas sempre o Senhor, em primeiro lugar, buscar a Deus, sobre todas as coisas, o Senhor nos ensina, então é essa parte, Deus seja louvado, amém, glória a Deus, aleluia, Senhor, glória a Deus, Deus seja louvado,